Fala, Raquel, e aí? Igreja no Metaversa, eu confesso que quando eu fiquei sabendo do tema, me deu um xilique espiritual. Como é que é isso? Xilique espiritual agora? Eu fui procurar saber. Eu falei, rapaz, que negócio é esse? Que história é essa? E aí você vai estudando, vai descobrindo algumas coisas. Eu aprendi até uma frase ontem com o nosso vice-pastor na Devec Recreio, o pastor Bruno Fernandes, ele me falou um provérbio africano que diz assim, não se pode medir a profundidade de um rio com os dois pés. Então é primeiro preciso ter cautela. Como o assunto é novo, você vai colocando um pé, você vai colocando outro, vai descobrindo. Muito bem. Eu estou achando interessante aí a sua palavra. A primeira coisa que a gente tem que entender é que todo lugar em que se propõe a pregar o evangelho é bem-vindo. Satanás não é dono de absolutamente nada. E na minha opinião, a igreja errou muito na década de 80 e no início da década de 90 quando disse que a televisão era do diabo. Isso pode sim se tornar uma ferramenta, mas uma ferramenta de apenas introdução do evangelho para a aplicação da palavra de Deus. O que não pode ser confundido com um estilo de vida cristã. Porque no metaverso é inviável o estilo de vida cristã. Como eu posso exemplificar isso? Você, num jogo, pode comer no jogo, mas isso não exclui você da necessidade de comer no físico. Você pode tomar banho no jogo ou no virtual, mas isso não exclui da sua necessidade de ter que tomar banho todo dia no físico. E a comunhão é a mesma coisa. Você pode até ter assistido um culto no metaverso, mas a comunhão no físico é extremamente necessária. Muito bem. Eu aprendi uma frase que o pastor, um grande professor meu, o pastor Carlito Paes, da PIB de São José dos Campos. Ele disse que, uma vez, nem tudo que cresce é de Deus. Ah, sim. Nem tudo que cresce é de Deus. Mas tudo que é de Deus cresce. Entendi. Crescimento de um movimento, de uma tendência, não necessariamente é sinal de aprovação. E eu queria atentar aqui, para um nível de periculosidade que há na questão do metaverso, você faz o seu avatar do jeito que você quiser. Tem uma série chamada Black Mirror, que fala um pouco disso, no último episódio da última temporada, em que a pessoa faz esse tipo de avatar, e ele interage com um amigo, só que ele troca o seu gênero no avatar. Aí um se apaixona pelo outro, porque lá no metaverso, uma é menina, e o outro é menino, só que os dois são rapazes. Então, na verdade, exatamente, na verdade, uma das coisas que a gente precisa ficar atento, é também que pessoas dentro de uma igreja metaverso, elas podem simplesmente não ser quem são. Não, podem não ser, é exatamente isso. E já existe processo numa igreja chamada Virtual Reality Church, nome da igreja, que foi a primeira igreja no mundo que lançou essa proposta, e alguém, uma pessoa está processando a outra, porque o avatar de uma pessoa apalpou o outro avatar de outra pessoa. Eita! Existe um processo. Existe isso. Isso é fora do país. Fora do país, nessa igreja. Já gastei o inglês todinho aqui em três minutos. Acabou tudo. Onde há pregação do evangelho, o evangelho confronta. Tem muita gente indo para a igreja para receber o evangelho e se sentir bem. Se você recebe o evangelho, você tem uma igreja good vibes, que você se sente bem ao ouvir o evangelho, sai dessa igreja. Porque o evangelho confronta. O evangelho te muda. O evangelho ataca as suas debilidades, as suas tendências pecaminosas, suas fraquezas. Então, eu acho que como porta de entrada, é uma coisa. Agora, como vida cristã... A mudança é do indivíduo alvo da estratégia. Se eu tenho uma estratégia diferente para alcançar determinados indivíduos, e esses indivíduos não mudam, eles não podem dizer que não tiveram oportunidade. Porque a estratégia chegou até eles. A estratégia chegou. Eu queria pegar uma outra visão a respeito do mesmo assunto, que a minha preocupação, que é da minha preocupação com as pessoas, e não com a visão do pastor, que eu penso ser um pastor sério, a igreja séria, que bolou isso como uma estratégia. Com certeza. Mas eu estou pensando aqui com as pessoas que, eventualmente, possam se confundir ou aproveitar essa estratégia de forma errada. Veja, tudo que é novo realmente gera uma celeia, uma preocupação. Eu me lembro na época que entrou o MDA no Brasil, o pessoal falou, é a nova era. E hoje não existe igreja sem ministério de discipulado. Então, é muito isso. O que acontece é que, assim, o que não se pode confundir é o id. A palavra de Deus, Jesus vai dizer, né? Id por todo mundo e pregai o evangelho. Só que ele também continua dizendo algo assim, em meu nome vocês expulsarão demônios. E demônios não peguem avatares. Enfermidades não peguem avatares, né? Você doente, não basta dar um remédio ao avatar. Se você der um remédio para o avatar, você não fica bom. Outra coisa muito interessante é que a gente não pode substituir o Deus real por um relacionamento irreal. Porque Deus é real. Ele não é físico. Ele não é virtual. Ele é sobrenatural. E nós, às vezes, estamos tentando resolver um problema emocional que é natural no virtual, quando a solução está no mundo sobrenatural. É por aí. Então, assim, o que está em jogo é a pregação do evangelho, né? A salvação da alma, vida e morte, céu e inferno. Então, a gente precisa lembrar de que o inferno, o lago de fogo, não vai ser jogado a avatar lá. Quem vai ser jogado são pessoas. E essas pessoas precisam ser tratadas. Almas. Então, assim, a grande preocupação é como a juventude, como as pessoas que estão sendo alcançadas por essa estratégia vão ter seus problemas e ser cuidadas, ter esses problemas do dia a dia resolvidos. O discipulado do dia a dia é que consolidam a vida, né? Uma decisão por uma decisão de aceitar a Cristo numa reunião, seja ela virtual ou não, pode não mudar a vida de uma pessoa. Ela precisa de acompanhamento, né? Então, eu queria muito atentar para isso porque uma decisão, ela precisa ser precedida de um comportamento real. E aí a igreja precisa estar fisicamente ao lado dessa pessoa. Muito bem.